Bala, cachaça, docinho, garrafa, camarote, pulseira, mulheres, solteiras Tem loira? Tá teno, morena? Tá teno, pretinha? Tá teno, e a zuiva? Tá teno Tem compra, md, era vip, tem gin, tem uísse, tem drink Tem fumaça, bebê, tem narguilha, tem after na melhor suíte Tem funk, tem muita novia, tem sex, mas tem camisinha Menino que beija menina, que beija menino, que beija menina Tem tiplo, tem lã, tem anita, tem bunda, tem baile, tem ousa, adianta Tem copo pra ser uma lancora e nós copo Ae, hang, porra! Ae, hang, porra! Drop, drop, drop